Bora caçar aqui no draft, olha só, já veio o Bajo, Coller e Mané. Interessante esse Bajozinho, nossa tática aqui, mano, é essa daqui que não tem meio campo ofensivo. Deixa eu ver se ele joga de meio campo central. Ele joga de SA, então vamos deixar o Bajo de lado, infelizmente, Bajo. Mas vou pegar o Mané que joga de ponta, tá? Ó, ponta esquerda e meio campo esquerdo. E também tem esse zagueiro aqui, né? Eu quero saber, vamos de zagueiro então. Começando pela zaga hoje, começando diferente, mas também começando com o seu like, tá? E eu tô engasgado com o draft passado. O draft passado me causou problemas, a gente perdeu o jogo. Só que a gente amassou eles, mano. O goleiro deles pegou tudo. Era o corto A, deveria ser Totti, né? Não tem outra explicação. Segundo o zagueiro aqui, temos Timber, mas temos esse Fofana que parece ser incrível, né? 87. Mas ó, o Timber tem mais ritmo. Dedicação na defesa dele é média, deixa eu ver do Fofana. É alta. Então eu vou pegar o Fofana, o ritmo dele também é bom, a defesa dele é boa e o físico dele é excelente. Já vamos testar esse Fofana de quebra, né? Mais um zagueirinho. Ô, louco! Então a gente tem um trio de zague interessante, né? Começamos hoje diferente pela zaga e o ataque vai vir daquele jeito. Mas antes aqui, ó. Lateral esquerdo no Santos e na direita. Quem? James. James. Vai ser ele. Foi bom, não foi ruim não. Meio campo central. Tô assustado, mano. O que vai vir aqui agora, velho? Até que não foi ruim. É uma pena que só vê jogador normal, né? Poderia, tipo, vir o Modric Totti. Poderia vir, sei lá, outras cartinhas especiais. Mas vem todos os caras padrão. Parece que eu liguei o Fê 23 pela primeira vez quando lançou. Era isso aqui. Padrãozão mesmo. Sem nenhuma carta diferente. E, cara, vou pegar o Modric. Mas queria o Modric Totti. Mais um meio campo central. Continuamos aqui, mano. Na mesmice das cartinhas normais. Agora vem duas especiais, beleza? Mas nada de diferente também. Good or Gun. Agora é torcer pro ataque vir bom. Né? Porque, mano... Opa! Opa! Olha o homem aí! Ele tem um plano. E quando ele tem um plano, esquece. Na esquerda. Ronaldinho aí com o Totti. Vini Jr. Pera, temos um Vini Jr. Temos o Davis. E temos o Foden. Mas eu vou pegar o Vinicius Jr. Que é uma cartinha sensacional. Só não é melhor que aquela cartinha dele, menção rosa do Totti, né? Que tem 99 de ritmo. Mas essa aqui já é embaçada. E na direita, gente? O que que Dona Yei vai aprontar agora? Olha esse trio. Olha esse trio aqui, tá? Juntamos simplesmente Messi e Haaland Totti. Olha isso. Tá saindo algo aqui assustador. E o goleiro não foi ruim. O goleiro não foi ruim. Deixa eu ver. De Gea. O goleiro francês. Vamos de De Gea. Interessante. 90 de classificação. Terei que mudar, na minha opinião, o meio campo central. Se a gente conseguir meio campo centrais melhores, já estamos prontos. É claro. O que aparecer melhor aí também vai ser lucro, né? Mas assim, o meio campo central ali bala mesmo. Pra gente botar na Miyuki. Mano. Rapaz do céu. O Dona Yei não tava brincadeira. O James vai perder a vaga dele. Por enquanto, deixa o Hakimi aqui. Seguimos. Mais laterais. Já tá bom de lateral, Dona Yei. Não precisa mais, não. Tem o Lucas Vaz, que joga até de ponta, né? Mas a gente tem o Messi lá. E vai ser ele que é o maior overall. Cara, preciso de meio campo central. É só isso. É fixar em meio campo central. Meu Deus. Calma. Pelé joga de atacante S.A. Cara, como é que eu não vou escolher o Pelé também, né? Pô, que situação. O Kanté joga de meio campo central. E o Beckham também joga de meio campo central. Esses dias eu deixei o Pelé de fora, né? E vocês falaram, o Pelé ficou ressentido. O Pelé sentiu. Comentário aqui embaixo. Desculpa, Pelé. Mas, cara, eu vou pegar o Beckham. Eu vou pegar o Beckham que eu vou botar de meio campo central. Desculpa, Pelé. Desculpa. E era uma cartinha no quase 99 do Pelé, hein? Se você voltar aqui, Pelé, eu escolho você. Eu prometo. Mas eu queria jogar com o Haaland e Messi também. Seria difícil. Rapaz do céu. E agora, né? Como não pegar o Benzema? Tá sempre aqui. Tem o Raspadori também. Que joga de meio campo ofensivo, mano. Joga de meio campo central. Cara, vai ser o Benzema. Vai ser reserva do Haaland. Dessa vez. Cara, não para de vir. Jogador bom. Uh, acho que esse cara vai ser nosso lateral, hein? Joga de ala também. É. Tem o Odegaard de meio campo central. Mas convenhamos, né? 86 para 88, 85 ali. Deixa como tá. Eu vou pegar esse cara. A gente melhora um pouquinho nossa lateral. Ah, aqui é para... Esquece, né? Se eu pegar um aqui qualquer mesmo. Só para a gente seguir o nosso trabalho. Vambora, gente. Tem que vir mais um meio campo centralzinho melhor ali, na minha opinião. Opa. Oh, 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 oh. Mais um lateral. E joga de ala também. Tem um campus. Esse goleiro aqui também é interessante, né? Dificilmente aparece ele nessa versão. Mas a gente tá bem de goleiro também. E agora? O problema no campus é a altura, né? 1,70m, velho. 1,70m, tá? Para goleiro. É bizarro isso, né? Mas é. Vou pegar o Col. A gente vai de novo fazer o upgrade na nossa lateral esquerda. Cara, acho que tá bom de lateral esquerda. E aí? Não precisa mandar mais, então, tá? Agora esse resto aqui vai ser resto. Ah, acredito eu. Falta mais uma cartinha, hein? Oh, falei. Rest ia ser resto. Não teve jeito. Desculpa, Pelé. Tá? Deixei o Pelé de Fora, gente. Então é o seguinte. Mano, a gente tá com um time bom. Olha, quase que rolou o 91 de novo, gente. Pelo segundo draft seguido. Mas não vai rolar, não. Vai ficar no 90. Nosso meio campo central quebrou o time. Essa é a mais pura verdade. Então é o seguinte. O Modric vai ser o titular. E eu vou botar o Becker no lugar do Gunogan. Então eu vou fazer isso mesmo. Tá? Mas agora... Deixa eu ver. Ou o Modric sai e a gente vai com o Gunogan por causa do entrosamento. Não, eu perco o entrosamento. É, não. Vamos botar, então, no começo do jogo. O Becker no lugar do Gunogan. E a gente vai botar o Hakimi no lugar desse cara aqui. Vai ser assim. E o Benzema entra depois. E o treinador pode ajudar um pouquinho, né? Não. 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 Opa. Sim. Sempre um calvo pra ajudar a gente. Julian Calveiro. Mentira, não é Calveiro. Mas enfim. Messi, Beckham e Hakimi. Messi e Mbappé. Mbappé não. Halantotti. Que esse time faça um estrago. Assim eu espero. Ele tá com ataque legal. Interessante. Vamos lá, gente. Será que essa parceria Vini-Vinor, Halant e Messi vai dar efeito? Oxe, o Madrid ali tava estranhão. Boa. Quase que o Halantinho já ia mandá-la pra dentro, tá? Esqueci de fazer a alteração, mano. É titular com o Koulibaly na defesa. Vai, Halant. O Leo Messi aparece com o Vinícius Júnior. Quero ver o que ele vai fazer. Hum, Halantinho. Sem perder. É isso. Jogo passado, no draft passado, eu não conseguia fazer isso. Chutava, o goleiro pegava, ia pra fora. Impressionante, né? Então vamos lá, gente. Já vai entrar o Beckham. Vou tirar o Gundogan. Deixa o Beckham mais pro lado direito. E o nosso Hakimi vai vir aqui, ó. Pronto. Oxe. Vai fazer um golaço. Que isso. Só em dois toques tirou todo mundo da zaga. Todo mundo. Impressionante. Tudo igual. Ainda nem pra ser feliz rapidinho, mano. Muito triste isso. Tem que ter o Garrincha aqui. Tem que cuidar. Oxe, escapou. Boa. Voltou pra ele. Que isso? A bola voltou pra ele, mano. Tomamos virada. Que foi? Tira, menos. Caramba, a bola voltou pra ele. Combate ou rebate safado, no meio da área. Nossa. O goleiro vem pra fazer uma defesa difícil, gente. Não é possível. 3 a 1. O cara chega e chuta é gol. 3 a 1. Tem muito jogo pela frente. Não acredito que ele tá perdendo 3 a 1 já. Pelo que o jogo tá, na real. Ah, não deu. Pô, a gente tem o De Bruyne lá, hein. Quer dizer, o Ralandinho. Mas o cruzamento foi péssimo. Aê. Boa. Messi. 3 a 2. Esse jogo vai ser maluco. Esse jogo. Esse jogo vai ser maluco. Vou tomar mais um, gente. Vou tomar mais um. Sai errado. 4 a 2, cara. Que jogo doido, velho. Lá vem ele de novo. Boa. Conseguimos bloquear um. Mas o ataque do time funcionou. Olha só. Nossa. O Drogba tá acabando comigo, velho. Não sei nem o que eu faço aqui no time. Tem ninguém pra mexer. Se eu boto o Benzema ou não. Vamos ver. Tá 5 a 2. E eu acredito que dá pra empatar esse jogo e virar, tá? É sério. Porque, mano, não tá uma superioridade dele assim absurda. O problema é que ele chega e ninguém marca, tá ligado? E faz o gol. Tem que fazer esse gol assim, ó. Ó, aí não pode perder, tá vendo? Nossa. Inacreditável. 6 a 2. E o DG não consegue segurar uma bola. Cara, impressionante, velho. Faz uma defesa, DG. Uma. Ele não conseguiu pegar uma, gente. A gente tá no intervalo. Só pra vocês terem uma ideia. Ele deu 8 chutes, eu dei 7. Mas, mano, o meu goleiro não pega uma. Tá ligado? O goleiro dele fez defesas boas. A gente insertou a bola na trave também. Então, quando ele chega, mano, é bom. Quando eu chego, eu não faço. E aí tá esse placar aí absurdo. Vai ter que fazer, ó. Foi muito forte. Ó. Aí domina a bola errado, tá vendo? 3 anos pra girar o corpo. É impressionante. Faz o gol. Mano. Tá vendo? Caí, caramba. 6 a 3. Vamos atrás disso aí, mano. Segundo tempo só tá dando a gente. Fazer o seguinte, gente. Botar o Messi na meiuca. Vou fazer o Benzema entrar nesse time. Vai lá, Benzema. Faz a boa pra gente. Rala. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Ó o Rala. Chegou pra fazer. Ah, e nem um rebote, goleiro. Morra, mano. Vai, Vini. Isso. 6 a 4. Golaço. Hum, não pode perder. Na velocidade, pegou uma. Meu goleiro pegou uma no jogo. Impressionante. Esse é Vini Júnior. Passa pro Beca. Tá buscando espaço ainda. Pegou o goleiro, mano. Não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Que pena. Que pena. 6 a 5, manos. Eu falei pra vocês. O primeiro tempo foi muito estranho, mano. Se o meu goleiro pegasse alguma bola do primeiro tempo, pelo menos, poderíamos sair pelo menos com empate. Cara, que doideira que foi isso aqui, velho. Que doideira. O goleiro não pegou uma no primeiro tempo da Gea. Não fez um milagrezinho. Enfim, rapaziada. Foi triste, né? O Messi jogou muito. Correu muito também. Mas não deu. Primeiro tempo nosso foi péssimo. Segundo tempo foi ótimo. E terminou 6 a 5. Tamo junto e até o próximo vídeo.